Vem cá em dia. Vem cá em dia. Aí é para ali. Tá. Hazekê. Enquantahour-enquanta. Tuviva, tuviva dicolam... tırva, tuva dah. Sangat hanya menganjanjikan saya! Tak boleh buat segi okey. Semua membesar! Ei, ei! Fich! Ei, ei! Fich! Oi, baby! Baby não pode... Baby não pode... Baby não pode desistar. . . . Oi, todo mundo! Tunggu, Shafi... Ok, Shafi... Tunggu, tunggu, tunggu... Tunggu, não, 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 não. Biar saya corti, é muito quente. Oh! Tunggu, não se perca. Tunggu, não se perca. Tunggu, Shafi... Ok... Tunggu, tunggu... Tunggu, tunggu... Tunggu, tunggu Para para segar. Tunggu dan tunggu Vou colocar Whazzi Vou b 바뀌oni É um pão de pão. É muito, muito. Seguho, seguho, seguho. Seguho, seguho. Seguho. Seguho, seguho. Seguho, seguho, seguho. J.K., não colo, J.K. J.K., você gosta de misturar a mesa, sabe? Seguho. Seguho, 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 seguho. Seguho. Ok, 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 ok. Jangan minum terlalu banyak. Tidak, tidak, jangan minum terlalu banyak. Syakir, tidak saya, tidak saya, tidak saya. Makan dulu. Tidak, ayo. Saya sudah memotongkan untuk kamu. Adakah ia baik? Saya harap ia baik. Biar saya beritahu, saya cuba. Hmm, ia baik. Tidak, tidak sedikit lagi. Lebih baik, ok. Okey. Saya ing certain. to cut your baby. What do you want? Chicken pipe. Chucky, no. Wait. Oh, my God. Chucky, come here. What? 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 Ini. Air ada lagi dah? Air dah. I'm going to. Ok, Chucky, não tomei. Come on, eat the chicken pie. No, não tomei muito. What do you want? You want to drink? Yeah, yeah, yeah. You drink too much, you know. Slowly. Hi, everyone. Chicken pie. Sweet bread. Oh, my God, Chucky. Where is the chicken pie? You eat all? Let me eat. See? Good. You want? You want to eat all the chicken pie? 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 tá? Sim, você só takes a chowiz, eu sei que. Ibon! Vamos lá! Olá, olá, olá. Boa noite. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Oh, meu Deus! Onde está o rá? Onde está o rá? O que você quer? O que você quer? Quem é que está no pano? Ok, tudo bem. Ivonne, não joga-juga, ok? Não joga-juga, só que. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? JAKKEY! Wait, 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 hold on, hold on, hold on, it's hot, it's hot, hold on, yeah, hold on, wait, it's hot, I want to ambil pingaim, okay. Kecil ke besar? Besar, besar. Shaky, JK, wait, JK, wait, wait. Hold on, hold on, slowly, it's hot, it won't just buy, it's a fried rice, guys. You want egg? You want egg or not? Baby, wait, baby. Wait, baby. Jodlah sana makan. Ada moderator tak? Don't throw to me. See, plain water, you always reject. Hey, baby. Oh, sedar. Oh, sedang bau ikan masin. Banyak ikan masin. Banyak. Teguh-teguh. 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 Jodlah. I'm eating Red rice Hi, Sisagila Sisagila? Hi, Lisa Hi, Sisagila Hi, Yorva Beauty Hi, everyone Hi, Trista Hi, Itaful Islam Hi, Farawan Hi, Robin Hi, Patricia Hi, Ahmad Juhusni Hi, Krishna Shanti Siapa? Bapak sini tu Tu apa? Mi tu Mi curry Oh my god This is mi curry I got curry mi Curry mi Don't carry You know Hi, Bindu Hi, GoGlady Hi, Mary Bismillah Sisagila ada kan? Ada LEC ada Bapak, Bapak, Bain Amad Zuzuz, né? Amad Zuzuz, né? Amad Zuzuz, né? Amad Zuzuz, né? Ok, 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 ok. Ok, done. Hi, Silo! Are you done? Hi, Bella Luna. Hi, Bella Luna. Wei, Sayang. Jordan let's eat. Oi, Evon! Tchau, Evon! Evon! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau! E aí, não tomei o meu rai. Oh meu Deus, chile. O que é isso? Se inscreva no canal. O que é isso? É muito bom. O que é isso? Muito. Muito. Não! Isso é o ame eu. Shaki! Você quer? Ei, Isabel! O que é? Não. 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 Ok. Né, ingu. Oh, sorry. Hai, Tonya. Hai, Tonya. Hai, Tonya. Can you take me some plain water? Ok. Ya, ya, I'm coming, I'm coming. Hold on, hold on, hold on. Ya, orang dah nak pindah ke? Ya. Dekat bawah tu nanti kena cuci tau. Yvonne, ada kucing-kucing. Tak apa, di mok nanti dulu. Ok, come, let's go. Eh, 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 eh. Oh, my God. JK. Why you break my glass? Oh, my goodness. You all see live how JK break my glass? Hell. Go. Go. JK nak ti, boy. Tu ada kacir tu. Oh, my God. JK nak ti, boy. Oh, my God. Oh, my God. JK, good boy. Hold on, don't bite. You happy now? Do you happy? JK happy. Hmm. E aí Colonia, relaxe, olha aqui, baby E aí, e aí, vem, vem, vem E aí, E aí, E aí, E aí, E aí E aí типа, ''Token glass, i here Dão play play, Jeky'' E repente, baby milk Ok, Ken? Seja cacau Isso é mar país Olha a forma dona, olha a forma Olha a forma, olha a forma Olha a 1, olha a forma Olha, olha a forma E aí dentro, ali Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Deixe-se de mim. Vou colocar em um pouco. Depois você vai colocar o bau. Espera! Shakinah! Espera! Você feliz agora? Você feliz? Espera, espera, Shakinah. Espera, espera. Espera. Por que 2 ou 3 dias é muito difícil para colocar a bau? Espera! 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 Don't run away. You don't make whole house a walk, ok? Sit down. Sit down. Jeky, come. Sit there, Jeky. Kotak itu tadi yang... Apa tadi? Yang... Eh, pinggan pecah tak? The plate? The plate or the glass? Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. The kaca saja. Kalau tak hancur lori tapi semua. Lori tapi semua. Nekesan.. Uyuh... Swar över Hi, everyone! Hi, everyone! You all can see the light just now JK just break my my cabinet glass With Chokina meal Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Adi, Yohar, praticando o nome, então, quando a gente vai sair, ela pode chamar a gente, tipo assim. Patricia Elkin, eu estou bem, eu estou bem, obrigada por perguntar. She's working. Olá,olhe. Olá, Sol. Salaam, Salaam, Salaam Yuhuuu Hi Billy Brood Boy Cynthia Reggie Hi Rusty Craig, what's up bro Good evening Deepak Ah, baby Joel, now it's 10.10pm New visitors, welcome Just want to remind This is a family channel So please don't talk about Races, religion or skin color Yeah And no politics also Thank you Mohan Adi Tolong jangan post pasal itu Please Thank you Thank you Thank you Renny Kim, I'm good Thank you for asking Chinurik, hello Elizabeth Brocious, hello Hi Mary Y Okay Okay baby doll Okay, okay, okay But you are not from Malaysia Yes Yes Sassy, you are correct You are correct Farawan cannot cannot Because I, I myself I don't like to eat everything inside the plastic plate Yes Yes Demi Elbon Okay guys, I'm going to clean To wet the glass, yeah So you enjoy the channel We have a moderator to take care Okay Ke Maria Do What It The 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 O que é que você vai fazer? Sim, não, não. Está na cima. Está na cima. Está na cima. Seja mais. E aí E aí Oi Demi, hello! Yes, Kelly, I'm waiting, where is Talamyev? I think three lives already, I didn't see her. Is it she feels something because she's from Israel? Come on, please, I don't care from where you are, come to my channel. Yes, Quetzala, yes, we hope that I have seen Syria. Okay. 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 Okay, Sister Yoha, thank you. Okay. 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 Shafi Shafi Antes de dormir, você vai fazer uma tia Por quê? Por quê? Antes de dormir, você vai fazer uma tia para mim Ok Para mim Ah? Como você quer? Você é um boss grande? Você é um boss grande? Eu sou um boss grande Ok, Zyper, bom dia Jangan de ver a água, você vai fazer uma tia Shafi Yohar me perguntou para fazer uma tia Ok Ok, ok Yafi Selamat datang dari Indonesia Aunty Lai Suga Oh, 10 anos old, take care Yafi Aunty Lai Suga or what? Yafi still kid ya, don't talk about racist religion and politics, ok? Selamat Selamat Hari Raya 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 E agora Raya Raya 10 anos 19 P.M. Ben Ok E Ok Ei, não vai ficar aqui, né? Não vai ficar aqui, né? Ei. Baby, sejam bem e dormir, baby. Não vai ficar aqui. Você está aqui. 1 que 2 peca? 1 Evon E1 E1 1 EÙ Y1 E. Eu vou botar aqui. O que é isso? E aí 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.